Eu dei você me dar água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor, de tanta gente se beijar De tanto imaginar, de loucura Sola aí! A gente faz amor, o teu empatia No chão, no mar, na lua, na melodia Na minha, de você, de tanta gente se beijar De tanto imaginar, de loucura Sola!